Olá a todos e todas, meu nome é César Franco, eu sou mestrando no PPGcom da UFJF na turma de 2020 e integro a linha de pesquisa Mídias e Processos Sociais. Sou orientado pelo professor Ilusca Coutinho e coorientado pela professora Sônia Virginia Moreira. O trabalho que eu desenvolvo no mestrado tem como título Deserto de Notícias na Zona da Mata Mineira, produção e carência de informação local. Primeiro ponto que eu vou comentar é respeito da pesquisa e a delimitação do tema. O conceito central dessa minha pesquisa aparece logo no título, Trata-se dos desertos de notícias. Esse conceito surgiu na Universidade da Carolina do Norte, desenvolvido pela professora, pesquisadora e jornalista Penélope Abernath e, portanto, aparece em um contexto norte-americano. Mas trata-se basicamente de localidades que não possuem veículos de comunicação local. No Brasil, o conceito começou a ser utilizado a partir de 2017 pelo Atlas da Notícia. O Atlas da Notícia é a plataforma que faz o mapeamento no território brasileiro para identificar os municípios que não possuem veículos de comunicação local. No caso do meu estudo, eu tenho como direcionamento a região da Zona da Mata Mineira, região oeste que tem 142 municípios e 35 deles, segundo o Atlas, são caracterizados como desertos de notícias. Desses 35, eu selecionei três para trabalhar. Santa Bárbara do Monte Verde, Cipotânia e Sericida. É válido ressaltar que nessa seleção foram utilizados alguns critérios e também levados em conta algumas pesquisas, como, por exemplo, a pesquisa sobre regiões de influência das cidades, o REGIC do IBGE, levamos em conta também o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, e também consideramos a localização desses municípios dentro do próprio território da Zona da Mata Mineira, de modo a verificar a proximidade com o centro regional, que no caso é a cidade de Juiz de Fora, e também com os centros subregionais, que são as cidades de Ubar e Muriaé. Dos objetivos, metodologias e revisão de literatura. O principal objetivo, o objetivo geral dessa minha pesquisa é investigar como a informação é produzida nesses três municípios que são caracterizados como desertos de notícias. Não só a produção, mas também a circulação de informação. E desse modo se desdobra nos outros objetivos, como, por exemplo, identificar se os municípios, os municípios que estão em foco nessa minha pesquisa, estão representados nas empresas de mídias da região. Então, averiguar também quais os critérios de noticiabilidade em possíveis conteúdos localmente produzidos, e se esses conteúdos, se essa produção pode se caracterizar como jornalismo local, e averiguar também as consequências da pandemia. Para atingir esses objetivos, vamos utilizar três metodologias. O estudo de caso, análise documental e análise comparada. No estudo de caso, três fontes de evidências. Registros em arquivos, documentos, entrevistas e aplicação de questionário. No caso da revisão de literatura, buscamos considerar, levar em consideração, o contexto que esse conceito surgiu, como ele surgiu, e também, posteriormente, estudos que aplicaram esse conceito. Estudos que se desdobraram a partir desse conceito. Principalmente no âmbito da Universidade da Carolina do Norte. A Universidade da Carolina do Norte, que tem um centro de sustentabilidade em mídia local, publicou relatórios anuais a respeito desse conceito. Mas, para além de levar em conta esse contexto e como surgiu, também buscamos considerar produções científicas brasileiras que se utilizaram dele. De modo que aponte caminhos, critérios, fatores que devem ser considerados na sua aplicação no território brasileiro. Tendo em vista as diferenças entre os países e o Brasil, que tem um território vasto e diversas particularidades. primeiros resultados, próximos passos e referências. Essa pesquisa se encontra em um processo de transição para a pesquisa de campo. O projeto de pesquisa está em trâmite no Comitê de Ética, tendo em vista que eu pretendo realizar entrevistas com produtores de informação e jornalistas, não só nesses possíveis municípios, mas também que trabalham na região, aplicar o questionário com residentes desses municípios, e organizar esses dados iniciais. Os caminhos iniciais, os resultados, foram justamente desse levantamento bibliográfico, que nos mostra elementos que são relevantes, como a rede urbana, a hierarquia das cidades, a influência das cidades, também plataformas necessárias, como o Atlas da Notícia, que é um passo inicial, mas também que deve ser levado em conta outros fatores, e para isso é muito importante o REGIC, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, assim como alguns bancos de dados e plataformas. E também fizemos já alguns levantamentos de sites, portais, páginas em redes sociais e rádios comunitárias nesses três municípios caracterizados como desertos de notícias. E localizamos páginas em redes sociais nesses três municípios. Aqui estão algumas referências que utilizei nessa minha breve apresentação. Eu agradeço o PPG.com pela oportunidade, e caso alguém queira entrar em contato comigo, está aí o meu e-mail. Obrigado. Obrigado.